No Tag Games, de volta! Então, cruzada, dessa vez eu vou trazer um vídeo de PES 2017, mas um vídeo um pouco diferente, que eu nunca trouxe aqui no canal. Eu e o Dedeco, a gente resolveu fazer um desafio diferente aqui no PES 2017, que se trata o seguinte, no MyClub, nós dois vamos fazer ao mesmo tempo um open ball juntos, e vamos abrir cinco, né, bolas, e os cinco jogadores que nós tirar, a gente vai colocar no nosso time, misturar com os outros seis jogadores do nosso time, e fazer uma partida. E quem perder essa partida vai ter que descartar os cinco jogadores que foram tirados nesse open ball. Se vier Messi, se vier Ibrahimovic, se vier sei lá quem, mano, vai perder, já era sem choro, é um desafio aqui, que a gente resolveu fazer, e vamos ver se vai dar certo. Lembrando que o vídeo também vai estar lá no canal do Dedeco, então acompanhe lá o canal dele, se inscrevam lá e deixem aquele gostei, pra fortalecer os dois canais. Então vamos para o vídeo! Vamos começar aqui pelo empresário especial desse mês, dessa semana na verdade, que é o empresário especial da Premier League. Tá preparado, Marlon? Preparado. Vamos? Vamos lá. No três? Bora. No três, então. Um, dois, três. Vamos lá, hein? Eu só espero não tirar um cara foda e perder pra você e ter que descartar esse cara, porque... Se não é foda. Tá girando a tua roleta também tá girando? Tá girando. Só falar que eu aperto aqui também. Beleza, então. No três, então. Vai. Um, dois, três. Foi. Ah, prata. Por muito pouco veio bola ouro. Por muito pouco não veio bola preta, cara. Ah, goleiro, mano. Nossa senhora, velho. Eu tenho... O canté do Chelsea, cara. Quem? Quem veio? Canté do Chelsea, 89 de overall. Caralho! 89? Então, porra, Marlon. Vai ter que abrir as zonas pra mim, Marlon. Nossa, velho! E ele é bola dourada. Isso que eu não entendi, cara. 89 de overall era pra ser... Não deu pra entender muito bem, mas... Beleza. Então, vamos lá, Marlon. Segunda bolinha. O Marlon vai abrir a bola que ele tinha lá da UEFA Champions League. E eu vou abrir da Premier League. Beleza? Vamos lá, Marlon. Um, dois, três. Foi. Oh, nossa, porra, porra. Porra, que tal, cara. Porra, que tal, cara. Porra, morreu a bola... Ah, veio o Delphi da Inglaterra. Como é que... Tá bem estranho, cara. O Delphi, ele é bola prata com 83 de overall. Nossa! Ou será que o meu jogo tá bugado? Pois é, cara. 83 de overall, prata. É, prata. E eu tirei o Kedira, que é ouro, 82 de overall. É a terceira bola, hein, molecada. Vamos lá, Marlon. Um, dois, três. Eu não sei se eu trouxe pra mim bola preta ou bola prata. Meu Deus, cara. É a bola prata de novo, velho. Cara, eu sou um alvo, assim, de bola prata. Zagueiro. O meu jogo tá muito bugado. Veio um tal de Inglis do Liverpool, 82 de overall. Ele é a bola prata. Meu Deus, velho. Eu não sei o que eu, velho. Olha o meu. Olha o meu. Gemerson. Gemerson. Do Monaco, zagueiro, 75, velho. Nossa. Ah, e aí não, né? Tá sem sorte hoje. Nossa, tá foda, velho. Quarta bola, hein, molecada. Vamos lá, quarta bola. Um, dois, três. Foi. Foi. Foi, 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 foi. Bola prata. Dourada, graças a Deus. Quem veio de bola prata, goleiro? Carvalheiro. Quem veio na dourada, quem veio na dourada. Quem é esse maluco? Bellerin, do Arsenal. Oh, o atial direito aí sim, mano. O atial direito bom pra caramba. Esse é bom, esse é bom. Esse é bom. Última bola, hein, galera. Um, dois, três. Foi, 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 foi. Foi bola brada na novo. Bola prata, cara. Não, cara. Nenhuma preta, cara. Nunca tive preta. Ah, e veio o Gabriel Jesus, cara. Caralho, veio uma, cara. Viu uma bola prata de respeito, né, velho? Ah, 83. Veio, eu não sei quem é esse cara. Jansen, do... Tá bugado pra você também, né? Caralho, mano. Tá muito bugado. Nossa, foi de 83? Tá bom, tá bom. O cara tem Ronaldinho, mano. É tipo, o meu sonho tem Ronaldinho, tá ligado? É o cara que eu mais quero no meu time, é o Ronaldinho. Então esse é meu time aí, molecada. Com os cinco jogadores que eu tirei, ó. Eu tirei o Cabaleiro no gol, já tá ali. Eu tirei o Delphi também, tá aqui, ó. De volante. Junto com o Kantec, foi outro jogador que eu tirei. Eu tirei o Gabriel Jesus, que eu coloquei na ponta direita. E eu tirei também um... Eu não sei pronunciar o nome desse cara, mas eu acho que é Ingers. Não sei se... Se eu tiver errado, perdão, já deixa aqui no comentário. Se pronuncia assim, né, Daco? Então deixa aqui, que aí eu pronuncio certo da próxima vez. Beleza? E, lembrando, não pode tirar ele durante o jogo, hein? Tá ouvindo, Marlon? Beleza, beleza. Eu vou aqui com a minha zaga de Jemerson. Vai, Jemerson. Vem segurar o Neymar. Vamos, Jemerson. E, ó, o time do Marlon tá bom também. Ele tá reclamando, mas tá bom pra caramba. Só que o meu tá melhor. Só que o cara joga mais do que eu, né? Então... Ah, não vem. Vou fazer igual o Bernardo, né? Jogando a pressão. É, botar a pressão pra cima de mim, né? Conheço aí pro Bernardo, grande parceiro nosso aí. E o time do Bernardo tá aí, galera. Ele tirou esses jogadores aí. Ih, tá preparado? Bernardo? Não, você tá preparado. Eu falei pro Bernardo? Eu falo Bernardo. Puta que pariu. O time do Marlon. Tá certinho. Oi, acabou o tempo. Tá certinho. É, esse é o time mesmo. Não tem muito o que fazer. E vamos pro jogo então. Lembrando que, em perder, vai ter que eliminar os cinco jogadores que foram tirados aí nesse Open in Ball. E ainda bem que não tiramos grandes coisas, né? Foi uns jogadores mais ou menos. Eu tirei o Kanté, viado. Ah, é verdade. Você tirou o Kanté, né? Eu tirei o Kanté, né? É, é verdade. É, você já tirou um carinha, mas... Tirei o Kanté e o Gabriel Jesus, ó. Eu tava pensando em comprar um empresário, aqueles empresários. É, o Gabriel Jesus. Então, bora pro jogo. Vamos pro jogo, filhão. Ai, meu Deus. Só pra ação, viado. Ai, meu Deus. Cara, eu não tô nem com o som do jogo, tá ligado? Tô só com o som do top. Eu também tô sem, velho. Vamos lá, Delphi. Ó o Kantézão, mano. O Kanté parece até um trator, velho. O Ronaldinho. E os seus jogadores tão upados, mano? Tu chega a upar eles bastante? Ah, só quando eu jogo assim. Dificilmente eu paro pra upar, velho. É, upa alguns. Eu acho que o meu que tá mais upado é o Neymar. Porque o Neymar foi meu primeiro jogador e eu... Sempre colocava nele os treinos e tal. Puta que barulho. Sempre erro essas balas, assim. Vamos lá, Ronaldinho. Ó o menino Jesus. Menino Jesus que tá fazendo a festa na minha Master League, velho. Rapaz, o cara joga, né, mano? Joga bem pra caralho. Peguei o Master City esses dias. O cara joga muito. Ah, o Ronaldinho me manda que não passou, velho. O Ronaldinho do Ninho, velho. Porra. Aí não, né, mano? Aí não, né, mano? Ah, tentei demais, né, mano? Opa, agora sim. Ah, agora sim. Ah, eu tô bom, mano. Géber, só participando ali atrás. Ah, eu fui brincar demais. Ó o cara que eu tirei agora, hein? Jansen, que eu não conheço. Hein? Tô, tira, tira, tira. Que núcleo de shot, então? Ah! Não, filhão, calma. Não, filhão, calma. Aí é sacanagem, né? O cara tá batendo no meio campo, velho. Nossa, esse chute aqui é minha peloma, mano. Vai saber. Vai saber, né, mano? É, Merson. É bom, porra. Melhor que o Sérgio Ramos, porra. Tá, muito bem, só. Beleirinho, vai, vai, vai. Ah, meu garoto. Tomar gol de cabeça do Neymar não dá, galera. Porra, não dá. Vai, vai, Ings. Vamos lá. Passou. Linda. Aí, Ings. Uau! O cara é muito ruim, cara. Ih, deixou aberto. Olha o menino Jesus. Olha o menino Jesus. Vai cruzar, hein? Vai cruzar. Tira daí. Vai, Ronaldinho. Vai que atua, Ronaldinho. Vai que atua, Ronaldinho. Passou muito perto, molecada. Fufou, quem, Marro? Salvou dessa vez, mano. Nossa, Ronaldinho é foda, velho. Não dá pra deixar de bater. Porra, pra quem sabe driblar com ele é foda, velho. Sim, velho. Cara, eu quero muito Ronaldinho, cara. Nossa. Eu vou conseguir o Ronaldinho quando lançar o PES 2018, velho. Eu tirei naquele empresário do Barcelona que teve. Apesar que acho que nem vai ter mais Legends, né? Deve ter sim. Nesse daí? Acho que não. Acho que tá no 2018. Acho que não. Acho que no 2018 deve ter. Ah, não. Sim. 2018 só. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tirei na roda. Ai, ai, ai. Ninguém para. Ninguém para. Ih. Ih. Vai deixar entrar. Isso mesmo. Entrou na mente. Nossa, tirou. Já não sei. Meu Deus do céu. Vamos botar aí. Se der empate tem pênalti, garoto? Só para o Jantar. Tem. Prorrogação. Ah, o Ronaldinho tá dormindo, porra. Peraí, meu. Boa. Olha, ele é muito cabaço. É que eu sou muito cabaço na hora de driblar, mano. Vamos, R7. Ah, velho. Tá bom, tá bom. Termina o primeiro tempo. O comunicado é 0x0, hein. Olha aí, aí. A poste de bola é tua. Mas tá bem equilibrado, viu? O jogo tá bom, cara. O jogo tá bom. Ó, segundo tempo. Vamos lá, segundo tempo, hein. Aquele combinado lá, hein, Marlon. Deixar eu ganhar para não perder o canter, velho. Que é suborno, galera. Boa. Eu sempre vacilo, cara. Sempre vacilo nessa área. Panser. Oh, oh, oh. Panser. O cara quer conseguir agora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Cara, nossa. Ele não quer ser descartado. Ô, nojo, meu bicho. Ela vai fazer descartar o canjão. Olha. Nossa, velho. Que primeira ali, velho. Pulaço. Pulaço merece, galera. Merece. Pula zero no início do segundo tempo. Para dar uma aliviada. Ai, ai, ai. Vai Neymar. Ih, deu. Vai Neymar. Olha o rebote. Quem fez o gol? Foi o Inves, cara. Foi o Neymar do cara. O cara vai lá e empata o jogo, velho. Que é até um a um, mano. O cara é ser descartado, né, mano? Mas ele deu um cortinho, olha. Ele ajeitou bem. Tirou do Sérgio Amos ali, velho. Tá jogando bem. Mas vai ser descartado mesmo se eu ganhar esse jogo aí, né? Foi o tal do cara, velho. Ó, mano. Tá mostrando a disposição, velho. Ah, Neymar. Ih. Tá muito bom esse jogo, né, Sérgio Amos. Não dá mole, não, velho. Ah, não. Não, 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 não. Neymito. Vem cantar. Linda. Cruzar gol. Jam, eu sou... Cruzar gol. Uuuuuh, viado. Vai lá. Nossa senhora. Pula, Neymito. Pula. Pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Que isso? Você quer tomar, velho. Meu Deus, velho. Que isso? Ai, caralho. E vamos Sérgio Ramos Que isso velho Não acreditou no passe É muito cavalo que chama Ah que grata É o Ings É o Ings Boa Vamos Sérgio Ramos Não deixa cruzar Mas a drible é aqui não Deixou o mito sozinho Já era Não acredito Vamos Jemerson Jemerson Vamos R7 Ai não né Porra O Jansen Cabalheiro Nossa senhora velho Cabalheiro salvou né Saiu o Cabalheiro Saiu o Cabalheiro Saiu o Cabalheiro Não Vai Jesus Ah Jesus vacilou Não deu pra ele Ah viado Meu Deus do céu velho Não vai mano Ah mas os caras estão lento demais Ai 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 Tira Tira Meu Deus velho Boa Não Último minuto não Oh Bate muito cara Foi pra fora Foi pra fora Última cobrança hein velho Última chance do jogo Ai Ah foi Foi em falta mano Vão lá Quem chega Quem chega Quem chega Vai 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 rolar aqui Vai rolar Não Que horário Meu Deus velho Ah se fosse uma desoquita Ele era gol velho Era gol velho Aqui era o Ronaldinho Vou mudar o que eu tive aqui velho Prorrogação Lembrando que eu não posso tirar os 5 jogadores hein Então Neymito Só lamento cara Eu vou deixar o Neymito Não vai sair vai sair E vou colocar Pior que eu não tenho É fodeu do mesmo jeito galera Não vou tirar ninguém meu Tá assim Se eu tirar Ferra meu time Vou botar só o Cristiano Ronaldo no lugar do Neymar E vamos pro jogo Iiii CR7 Vamos lá hein Vamos lá CR7 Vamos no lugar do Neymar Tem que fazer história agora Boa 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 Vamos CR Vamos Ai 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 Falta Falta que isso Falta nada Vamos CR7 Guarda Vamos cobala E aí Olha ele Meu Deus do céu! O Salmito cansou, cara! Não! Fica pra frente, filhão! Sem brincadeira aí! Vamos, Jesus! A bola! O cara bate muito, cara! O jogo tá bom, hein! Segundo tempo da prorrogação agora, moleque! Se terminar empatado, vai pros pênaltis! Nossa, pênalti é... Não, não pode! Pênalti não pode! Eu sou péssimo no pênalti! Nossa, e eu também! Boa, linda! Vamos, Jesus! Ih! Pira! Ah! Que graça! Boa! Boa! Vamos! Vamos, time! Vamos pra tag, time! Ai, caralho! Fudeu! Não! Não, cara! Não faça isso! Boa! Vai, Jesus! Vai, Jesus! Vai, Jesus! Olha o crio! Ai, mano! Eu fui muito burro, velho! Eu fui muito burro, cara! Tu mostrou que ia marcar ali, eu toquei, mano! Boa! Lança aí! Não, deu pra ele! Ai, Jesus! Porra, Jesus! Não ganho mais de cabeça, cara! Tira! Ah! Não acredito! Não acredito! Não acredito, velho! Vai pros pênaltis da bagaça! Não acredito! Meu Deus do céu, cara! Os pênaltis da bagaça! Ai, meu Deus! Só vamos, Marlon! Ah, vamos que vamos! Quem vai decidir vai ser o Ronaldinho, pô! Já botei o Ronaldinho aqui por último! Foi! Meu Deus do céu! E eu tô com 3% de bateria! Meu Deus do céu, cara! Vamos lá, vamos lá! A câmera da bateria não pode acabar, não, Marlon! Vamos lá, vamos lá! Pode, não! Vamos, cabaleiro! Vamos, cabaleiro! Vamos, cabaleiro! Vai que atua, cabaleiro! Vai que atua, cabaleiro! Ah! Ai, caralho! Boa, Leymar! Vamos lá, meu goleiro! Vamos lá, meu goleiro! Pegou a bola e vai bater! Vai, meu garoto! Vai, vai, Ings! Vai, Ings! Vai, Ings! Ah, feio! Pelo de covarde, né, pai? Aquela batida no meio! Vamos, cabaleiro! Vamos, R7! Vamos, cabaleiro! Vamos, cabaleiro! Ah! Vamos que vamos! Agora é o Gabriel Jesus, pô! Não perde, não! Mito de Jesus não perde, não! Não perde, não! Não perde, não! Não perde, não! Filho da mãe, cara! Porra, Jesus quer ser descartado, cara! Filho da mãe, velho! Ai, Jansen! Vamos, Jansen! Porra! Ah, velho! Puta que pariu, galera! Fudeu, cara! Alcanté! Alcanté que vai ser descartado! Vai, vai, vai! Não, vai, vai! Não, vai, vai! O cabaleiro vai salvar agora, porra! Vamos, cabaleiro! Vamos lá, vamos lá! Vamos, cross! Ih, acho que eu viajei! Boa! Ah! Falei, cara! Não, eu creio nisso, cara! Agora é o... Agora é o crack, filhão! Meu Deus do céu! Vai, vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! Vai, Ronaldo! Ah, Ronaldo! Ah! 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 1% de bateria! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, caralho! Vai defender agora, cruzado! Vai defender agora, pelo amor de Deus! É Ronaldinho! Meu Deus do céu! Pô, o cara não perde, né, velho? O cara não perde, velho! Caiu no Maldinho! Não perde não! Não perde não! Acabou a bateria! Acabou a bateria! Acabou a bateria! Que merda, mano! Acabou a bateria, mano! Agora vai ser bateria, filhão! Agora vai só no áudio! Vai só no áudio! Caiu na bateria! Ponto aí Perdeu Perdeu Ai, é Que marido, mano Vamos lá, vamos lá É o Delphi, ó Jogador que eu acabei de tirar, velho Vamos, Delphi Vamos, Delphi Vamos, Delphi Tá lá Boa Eu vou ter que descartar o Gabriel Jesus E o Kanté, mano O Kanté, mano Foda, velho Foda Beleza Foi disputado, né Foi disputado Foi uma bela partida, cara Foi uma bela partida Um desafio, assim Que a gente pode fazer mais, cara Gostei pra caramba Vocês curtirem Deixam like Aproveitem Passem no canal do Marlon Agora Chegou a hora chata, né Descarte Caralho E, pessoal Se vocês gostaram aí do vídeo Se vocês querem mais vídeo desse tipo Aqui no canal Comentem Curtam o vídeo Não se esqueçam de passar lá no canal do Dedeco Pra ver também O vídeo no canal dele A versão dele Que ele fez A edição dele Tudo mais Se inscreva no canal dele Deixa aquele like Pra fortalecer Pra gente ver Se realmente vocês gostaram Desse tipo de vídeo Se vocês querem que a gente traga Mais vídeos desse tipo De desafios Não só No MyClub Mas algum outro tipo de desafio Com mais galera Também da Festa de VR Algo do tipo Comentem aí Que a gente gosta de saber Do feedback de vocês Então é isso aí Aproveita aqui embaixo Na descrição E se inscreve também Tamo junto Abraço Feito Então, gurizada Falou Até o próximo vídeo Uma próxima live Ou sei lá o que Falou Fui Outro Outro Tchau.